Olha uma outra história que nós vamos mostrar agora, um idoso foi encontrado sozinho em casa, isso aconteceu em Trindade, ele estava trancado com apenas um pacote de bolacha para comer. Eu vou acionar aqui o capitão Wilson Fernandes que vai trazer as informações para a gente, o capitão Fernandes vai trazer detalhes como foi essa ocorrência. Capitão, boa tarde. Boa tarde, olá, Ares, boa tarde a todos os telespectadores. Conta para a gente como é que vocês chegaram até esse local e qual foi a situação encontrada nessa casa. A equipe da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar, pertencente ao 16º Comando Regional, que tem sede em Trindade, recebeu a informação da vizinha desse idoso aí, que ele estava gritando por socorro e pedindo água. Então a equipe foi até o local, tentou contato com os familiares, porém não conseguiu e descobriu que eles teriam ido curtir o carnaval, o feriado. A equipe teve que destruir o portão da entrada e depois a porta para poder ter acesso a esse idoso aí. Aí chegou lá e estava nessa condição aí que está vendo as imagens. Ou seja, os familiares foram curtir carnaval, colocaram um pacote de bolacha ali e trancaram o idoso. Isso, eles foram na noite de sexta-feira e ele pediu socorro já no domingo, no final da tarde. E agora, Loares, a última informação que eu recebi, o pessoal foi lá, os policiais militares, foi até a residência novamente do senhor para visitar, para ver como que ele estava, tendo em vista que os familiares dele não estavam lá, né? Ele ficou sob os cuidados da vizinha. Aí chegando lá no local agora foi encontrado o filho dele, que deixou ele sozinho e foi curtir o carnaval e acaba de ser preso. Então o filho dele acaba de ser preso? Acaba de ser preso, está sendo conduzido agora para a central de flagrante. Ele morava só com o filho ou tinha outros parentes lá, pelo que você sabe? Ele morava com o filho, com a esposa desse filho e o filho do filho. Então morava com o filho, a Nória e o neto dele? Isso mesmo. Agora, a qual a idade desse idoso? 96 anos e ele precisa de cuidados especiais. Embora o filho tenha deixado uma garrafa de água e um pacote de bolacha ao lado da cama, este não conseguia nem levantar, ele não conseguia levantar para pegar a água do lado. Imagina ir no banheiro, ele usa fralda geriátrica. Uma situação revoltante mesmo. Agora, certamente esse filho é quem pega benefício dele, pode ter certeza disso, né? É. Gente, olha esse caso então, que graças aos vizinhos acionaram os policiais. Os policiais chegaram lá, então tinha uma garrafa d'água e um pacote de bolacha. Certamente o filho, a Nória e o neto falaram, se ele quiser, ele pega essa bolacha, essa água e come, né? Isso, mas ele não consegue nem levantar da cama. Ele usa fralda geriátrica, imagina ir no banheiro. Tá, então parabéns. Então o capitão está informando para a gente que o filho acaba de ser preso, o filho desse idoso acaba de ser preso, agora certamente vai responder aí pelo abandono desse idoso, né? Olá, Ars, eu queria deixar o disco de denúncia para a população poder denunciar esse tipo de crimes e outros. É o 9930-288, 9930-288. Olha, então anote esse telefone, você aí da região de Trindade, 9930-288, para você fazer denúncia. Tem também no Instagram, arroba companhia, underline Bandeirantes, para você fazer denúncia caso tenha algum problema aí na sua região em Trindade, né? Capitão Fernandes, parabéns pelo trabalho, obrigado aqui pela participação, boa tarde para vocês. Boa tarde, Ars.